Sejam todos bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje estou trazendo mais um episódio da nossa série Mundo das Ideias, com o tema Estado Suicidário. A base psicológica da violência fascista. Dentro da tradição de estudiosos que analisam a economia libidinal do fascismo, destaca-se um ponto de convergência, inicialmente formulado por Theodor Adorno em 1946. Adorno aborda a destrutividade como o fundamento psicológico do espírito fascista, destacando a ênfase dos agitadores fascistas na iminência de catástrofes. Esses agitadores se excitam com a ideia de uma ruína inevitável, sem distinguir claramente entre a destruição de inimigos e de si mesmos. Adorno descreve esse fenômeno como um sonho do agitador, uma união do horrível e do maravilhoso, um delírio de aniquilação disfarçado como salvação. A singularidade da violência fascista, para Adorno, reside na consideração da destrutividade como o fundamento psicológico, indo além das dinâmicas sociais usuais. Não se limita à generalização da lógica de milícias contra grupos vulneráveis ou à crença na superação da impotência através da força individual. O fascismo, segundo Adorno, vampiriza a revolta e se baseia na articulação entre indiferença e violência extrema, uma dinâmica que não é exclusiva do fascismo, mas está presente em contextos coloniais. Adorno destaca a necessidade de compreender a violência como um dispositivo de mutação psíquica, uma generalização da destrutividade nas relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Ele destaca a importância da psicologia para romper com a ilusão econômica de indivíduos como agentes maximizadores de interesses, apontando para investimentos libidinais que vão contra os interesses imediatos de autopreservação. O diagnóstico aponta para uma corrida em direção ao autossacrifício, em que o estado protetor se transforma em um estado predador, envolvido numa dinâmica irrefreável de autodestruição. Essa dinâmica, observada por Adorno e também por Hannah Arendt, revela um fenômeno espantoso. Aqueles que aderem ao fascismo não hesitam, mesmo quando confrontados com sua própria destruição. Os estudiosos observaram que, mesmo quando os líderes fascistas se tornavam vítimas da própria violência, o movimento continuava devorando seus próprios seguidores. A guerra fascista não era uma busca de conquista e estabilização. Ao contrário, parecia um movimento perpétuo, sem objeto nem alvo, caracterizado por impasses que levavam a uma aceleração constante. Hannah Arendt descreve a essência dos movimentos totalitários como dependentes do contínuo movimento para manter o poder. Durante o período de guerra, Franz Neumann analisou a dinâmica contínua de conflito no cenário nazista. Ele sustentou que o estado nazista era uma construção volátil, resultado de quatro grupos em constante disputa por liderança. O partido, as forças armadas com seu comando aristocrático prussiano, a indústria de grande porte e a burocracia estatal. Esses grupos, preocupados principalmente com seus interesses, dependiam uns dos outros para diferentes finalidades. A continuação indefinida da guerra tornou-se crucial para a estabilidade dessa composição caótica de grupos autoritários. A guerra não era vista como uma expansão do estado, mas como uma estratégia para adiar indefinidamente a desagregação iminente. Para manter essa mobilização contínua, era necessário organizar a vida social sob a ameaça constante da catástrofe, com riscos penetrando todos os aspectos da sociedade. A violência crescente era justificada como uma suposta imunização contra esse risco. Em resumo, a única maneira de adiar a desintegração da ordem política consistia em gerenciar, através de um flerte constante com o abismo, uma união entre apelos à autodestruição e repetição sistemática da heterodestrutividade. Décadas após a era fascista, alguns analistas descrevem o estado fascista como um corpo social marcado por uma doença autoimune, onde o aparelho protetor se torna tão agressivo que se volta contra seu próprio corpo, levando à morte. A tópica da proteção como imunização contra a degeneração do corpo social reflete a consciência dos profundos antagonismos em uma sociedade em radicalização de lutas de classe e sedição revolucionária. A hipótese de uma guerra infinitamente sustentada não implica automaticamente uma guinada autossacrificial. Autores como Paul Virilio cunharam o termo Estado Suicidário para destacar a natureza contínua da catástrofe, onde o Estado não gerencia apenas a morte para grupos específicos, mas é o agente contínuo de sua própria destruição. O exemplo do Telegrama 71, no qual Hitler exigia a destruição da infraestrutura alemã após a perda da guerra, ilustra essa mentalidade. Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari também discutiram a natureza suicidária do Estado fascista. Eles sugerem que o fascismo representa uma máquina de guerra descontrolada, não um Estado totalitário, focada no extermínio de oponentes, mas um Estado incapaz de lutar por sua própria preservação. A máquina de guerra fascista transforma uma linha de fuga intensa em uma linha de destruição e abolição puras, anunciando núpcias e morte simultaneamente. A tradição filosófica, incluindo Adorno, retorna à discussão sobre a aliança entre aniquilação e salvação. Deleuze e Guattari afirmam que o fascismo está enraizado em uma pulsão de morte coletiva, liberada das valas da Primeira Guerra Mundial, onde as massas investiram uma fantástica pulsão de morte coletiva, abolindo uma realidade detestada. A esquerda revolucionária, segundo Guattari, não conseguiu fornecer uma resposta alternativa a essa pulsão de morte. De acordo com Guattari, a esquerda falhou em fornecer uma alternativa real de ruptura às massas, que envolveria a eliminação do Estado, de seus processos individuais e das dinâmicas disciplinares repressivas. Ele concorda com a perspectiva de Wilhelm Reich de que o fascismo não é apenas uma reação, mas uma combinação de emoções revolucionárias e conceitos sociais reacionários. O enfoque não deve se limitar ao que o fascismo proíbe, mas sim ao que ele autoriza e à revolta que ele instiga, além da energia libidinal que consegue captar. Guattari sugere que há várias formas de destruir o Estado, e a forma contra a revolucionária fascista acelera em direção à sua própria catástrofe, mesmo que isso resulte na perda de vidas. O conceito de Estado suicidário envolve a revolta contra um Estado injusto, a autoimolação em nome da crença na vontade soberana, e na preservação de uma liderança mesmo quando sua impotência é evidente. Isso combina a ideia do fascismo como contra-revolução preventiva com uma forma de abolição pura e simples do Estado através da autoimolação do povo vinculado a ele. No entanto, surge a questão de se a hipótese da pulsão de morte é o verdadeiro fundamento psicológico da destrutividade fascista. Isso poderia nos levar à tópica da pretensa destrutividade imanente da ordem humana, destacando a hostilidade primária entre os humanos como uma ameaça permanente à integração social. A utilização desse conceito pode correr o risco de apelar a um núcleo metafísico da política, sugerindo uma violência irredutível nas relações interpessoais. Essa abordagem pode transformar toda a violência e destrutividade nos conflitos políticos em uma expressão de uma pulsão que seria contrária à política, ressuscitando, por vezes, uma visão moralista do humanismo. Na hipótese do estado suicidário de Deleuze e Guattari, a pulsão de morte não é considerada uma entidade intrínseca, mas sim algo que se constitui quando transitamos das intensidades desejantes para o terreno da representação. Eles rejeitam a ideia freudiana da inscrição biológica da pulsão de morte, propondo uma metamorfose histórica responsável pelo surgimento dessa pulsão. Essa perspectiva busca liberar a tópica freudiana da autodestrutividade inerente ao organismo de uma tradução imediata em uma política de desagregação terrorista do corpo social. Deleuze, em trabalhos anteriores, explorou o instinto de morte como base pulsional para processos de despersonalização, mais relacionados aos impulsos estéticos de crítica da expressão egologicamente determinada do que a destrutividade simples. A ideia da repetição como princípio transcendental é convocada para discutir Proust e as séries de repetições nas quais as relações afetivas se relacionam a um objeto virtual. Isso destaca a possibilidade da pura forma do tempo na experiência estética. Deleuze e Guattari afirmam que é necessário separar a potência desse princípio positivo originário da autodestruição, que não se confunde com a pulsão de morte, mas abre o corpo a conexões complexas e agenciamentos diversos. Essa separação permite uma tematização específica da matriz estética da pulsão de morte, destacando sua singularidade em relação à matriz política da pulsão de morte. Assim, eles propõem inventar autodestruições que não se confundem com a pulsão de morte, não como um ato de autodestruição, mas como uma abertura para conexões complexas e intensas. Essa abordagem produtiva busca compreender a pulsão de morte de maneira mais ampla e explorar suas potencialidades criativas. A matriz estética da pulsão de morte, proposta por Deleuze e Guattari, ressoa o conceito freudiano de Unheimlichkeit, que destaca fenômenos que embaralham a distinção entre o vivo e o morto. Freud associa esse conceito à fascinação por duplos, vistos como inquietantes mensageiros da morte. A pulsão de morte para Deleuze e Guattari tem três origens, histórico-política, estética e biológica. Ao considerar essa matriz estética, questiona-se se sua recuperação política pode abrir caminho para uma política pós-humanista, onde a junção entre autodestruição e heterodestruição não seria suicidária, mas ligada a transformações estruturais. Pois bem, encerramos nosso papo por hoje. Quero expressar meu sincero agradecimento a todos vocês que acompanharam o vídeo até agora. Se você curtiu, ficaria muito feliz se deixasse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse com seus amigos. Um forte abraço e vitória sempre!